Opa! E aí, véi! Beleza! Olha o demônio! É o content usante de crack! Não é nem usuário de droga, não. É o usante. Cheira também. A parada é a seguinte. Hoje o vídeo vai ser bem curto, mas não se preocupe porque hoje o vídeo vai ser 100% dedicado a você que já pensou em ser um youtuber. Vou falar tudo pra vocês, o que que rola, como funciona, como o YouTube é e como ele paga. E a gente hoje vai trabalhar com valores também, porque muitos acham que é frescura falar Ai, não se fala valor. Sim, se fala valores, porque quem quer trabalhar com o YouTube, quem quer viver com o YouTube, sim, precisa saber do valor. O vídeo tá programado aí pra não passar dos 3 minutos e 40, mas se passar, vocês sabem como é que eu sou. Quando eu começo a falar de um assunto eu vou além, às vezes eu falo merda pra caralho. Vamos ver se nesse vídeo não vai ser diferente. Não, vamos ver se nesse vídeo vai ser diferente, né? Pelo amor de Deus. Caralho de porta. Caralho, quase que eu metade do teto aqui, bichão. Casa podre é assim, né? Fecha a porta, cai o teto. Mas enfim, vamos começar do começo? É, começar do final é meio foda, né? Tá, vamos começar de novo porque eu acho que eu não fui muito bem ali no começo, então vai. O vídeo hoje vai ser 100% dedicado a você que já pensou em ser um YouTuber aí, né? Já pensou em gravar vídeo ou que já grava, mas anda meio desmotivado porque é um vagabundo. Tô brincando. Mas pra você que anda meio desmotivado aí ou já pensou em ser YouTuber, assista esse vídeo até o final e não pula um segundo desse vídeo que tem bastante conteúdo pra vocês hoje. Porque a parada é a seguinte, eu só tô gravando esse vídeo porque eu perguntei até na minha live que eu gravei aqui no canal. Se você não viu a live, entra no canal e a live tá aí no canal. Muita gente aí concordou porque eu perguntei na live, porque tinha muita gente também perguntando meus vídeos, que eu tava motivando essas pessoas a gravar vídeo de novo pro YouTube ou que tinha gente começando a entrar pro mundo do YouTube. Cara, pra vocês que tão entrando agora, o YouTube não é nada fácil. Porque eu vou contar um pouquinho pra vocês também como eu comecei. Eu comecei em 2000 e, mano, esse vídeo vai passar de 10 minutos, eu tô falando, cara. Porque pra quem não sabe... Meu, eu esqueci que eu ia contar a história pra vocês também, desde quando eu comecei o YouTube, velho. Eu esqueci de colocar no roteiro. Tá, foda-se. Então vai lá. Pra quem não sabe, eu comecei aí o YouTube em 2015. Eu gravava um vídeo de skate. Acho que não deu seis meses porque eu postei três vídeos e ficava uma merda. A edição era uma bosta, eu era um bosta. Acho que eu tinha uns 12 anos. Minha voz era... Nossa, como? Falei, galerinha! Adeus, tudo bem! Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. E se você gostou, deixa um like. E se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreve aí. E fui! Era uma criança feliz, tá? Certo, não durou seis meses, então, aí eu gravando vídeo pro YouTube. E em 2016, no comecinho de 2016, eu comecei a gravar vídeo de skate de novo com o meu amigo Diego. Os vídeos tão no canal ainda, tão tudo no privado. E eu não vou liberar nunca pra vocês. Tô brincando, a não ser que um dia vocês peçam aí pra mim liberar pelo menos um vídeo. Eu libero pra vocês verem aí a merda que ficava. E a gente parou de gravar, então, o vídeo de skate só depois de dois anos. Em 2018, eu acho que em janeiro, a gente parou. Em maio de 2018, eu comecei a gravar vídeo nesse canal agora que vocês tão vendo. Quer dizer, sempre foi o mesmo canal. Eu só fui mudando de nome e excluindo os vídeos. Então, agora vocês tão assistindo o Isaac de Souza. Eu já pensei no nome de uma marca pra esse canal, porque o meu próprio nome ficou uma bosta. Mas eu não achei, não consegui. Minha cabeça é muito fraca pra isso. Mas eu acho que meu nome em si ficou legal. Eu peguei meu primeiro nome e meu último nome. Porque meu nome completo é Isaac Felipe Corrêa de Souza. E eu botei só Isaac de Souza, porque senão o nome do canal ia ficar muito grande. Então, vamos lá. Eu já falei da minha história, resumi taça aqui pra vocês. Então, vamos continuar com o vídeo. Vamos pra primeira etapa, que é... Vale a pena ser um youtuber? Então, né? Pra quem é um vagabundo assim, que nem eu, e quer conseguir uma graninha fácil... Vale. Tô brincando, cara. Porque não é bem assim. É difícil ser um youtuber. Mano, pra caralho, tá? E ainda tem muita gente que chama a gente de vagabundo, velho. Porque simplesmente vê o vídeo e fala... Ah, legal. Mas não se toca que por trás de um vídeo tem um roteiro. Como a gente vai interpretar esse roteiro. Tem a gravação. Tem a edição. Que eu, pelo menos, demoro três horas pra editar um vídeo. Porque eu gosto de fazer uma edição massa. Eu não simplesmente... Eu não se... Eu não simplesmente... Caralho. Eu não simplesmente pego os vídeos e junto. Pronto, tá pronto. Não. Eu faço um bagulho bonito. Às vezes eu até arrumo a imagem. Assim, a claridade. A cor da imagem. Vamos concordar comigo que aqui não tem como ficar uma imagem boa. Porque hoje tá um dia de chuva. Eu só tô usando a luz artificial. Que é uma luz... Ah, sei lá. É uma luz bosta que eu tô usando aqui. E só. Porque a cortina aqui do meu quarto tá fechada. E a luz hoje tá uma merda. Então hoje a qualidade do vídeo tá uma merda. Então é isso, cara. Tem que ter um roteiro. Tem que interpretar o roteiro. Como tu vai interpretar, né? Tu tem que gravar. E tem que editar. Que é uma das partes mais difíceis. E eu faço isso tudo sozinho. O nego ainda vem chamar mais de vagabundo, velho. Qual que é o problema de vocês? Eu queria ver vocês que chamam a gente de vagabundo. Que faz vídeo pro YouTube. Gravar pelo menos uns três vídeos em uma semana. Certo? Fazer o roteiro. E cara, pra tu querer viver do YouTube. Ser um YouTuber. Cara, tu tem que gostar da coisa. Tu tem que gostar de gravar. E o mais importante é editar. Mas a não ser que tu ache alguém pra editar os teus vídeos. Mas eu acho difícil no começo. Porque primeiro, a pessoa não iria fazer de graça pra ti. E cara, segundo. Eu acho mais normal os YouTubers contratarem editores só quando eles não tem mais tempo pra editar. Quando é gravação, evento e viagem. Que não é o meu caso. Que eu tenho tempo pra caralho. Meu, tempo de sobra, velho. Outra parada que eu queria responder é uma pergunta que muitos me fazem. Que é Isaac, como é ser um YouTuber? Mano, eu vou fazer essa pergunta pra vocês, só que de um modo diferente. Que é O que vocês acham de pegar uma câmera, colocar onde vocês quiserem, falar o que tu quiser, fazer as piadas do teu jeito, gravar o conteúdo que tu quiser, aonde tu quiser, futuramente ganhar uma grana fodida, fazer viagens, conhecer pessoas novas, culturas novas, viver tua vida de um jeito que tu nunca viveu, conhecer pessoas famosas, ganhar dinheiro pra caralho. E aí? É massa. Falou. Agora a gente vai começar a falar de preço, rapaziada. Então vai lá, a pergunta é, quanto que o YouTube paga? Cara, vamos lá. Muita gente acha que o YouTube paga, meu, muito, mas muito. Mas cara, paga uma micharia. Vai, eu vou dar o preço mais ou menos pra vocês. Vamos lá, vamos supor que tu posta um vídeo e esse vídeo chegue a mil visualizações. E o teu canal tá monetizado, as configurações tá tudo certinha. Esse vídeo que tá com mil visualizações, o YouTube vai te pagar mais ou menos uns 40 centavos. Dependendo de quantos minutos as pessoas viram. Se essas mil pessoas pularam muito o teu vídeo, tu não vai ganhar quase nada. Então torce pros teus inscritos não pularem o teu vídeo. Então tá, vai. Pra você que ia perguntar nesse vídeo de novo, porque eu sei que ia ter nego perguntando, qual que é o conteúdo principal do meu canal? Eis a descrição do meu canal novamente. Seja bem-vindo à minha vida. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, caralho. É livre. Aqui eu posto o que eu quiser. Se você quiser fazer um canal assim, faça. Melhor ainda. O que vier na tua cabeça, tu grava. Se tu quiser gravar um vídeo dentro do teu quarto igual eu, tu grava. Assim como teve uma fase do meu canal, há uns 5, 6 meses atrás, que eu postava vídeo só dentro do meu quarto, falando com vocês e fazendo umas piadinhas. Já passou essa fase. Mas agora a fase do meu canal é calistenia. Meu, me deu um resultado fodido em apenas 30 dias. E agora é esse, mano. Eu sei que uma hora essa fase vai passar. Eu vou, sei lá, gravar vlog ou outro conteúdo. Ou gravar dentro do meu quarto de novo, fazendo umas piadinhas escrotas de novo. Cara, é fase, tá ligado? Eu tô gravando muito vídeo de calistenia, mas não se preocupe. O foco desse canal não é calistenia. Mano, agora a gente vai falar de um magulho um pouco mais sério. É, eu tava aqui sentado agora, dando uma descansada, uma respirada. Tava pensando comigo, velho. É, há mais ou menos 4 ou 5 meses atrás, quando eu tava com 600 inscritos. E eu tava vendo que eu ia desistir de novo, mano. Que eu já tava já uns 5 meses. A gente vai bater um ano de canal agora em maio. E eu tava vendo que a gente não ia chegar nem a mil inscritos e eu desisti, velho. Daí eu fui lá no computador agora, fui ver quantos inscritos eu tinha. E acabei de bater 60 mil inscritos, velho. 60 mil inscritos, mano. Cara, e aí que tu olha e tu vê, velho. Que tu simplesmente bateu a tua meta. Cara, eu consegui 60 vezes daquilo que eu pensei que eu não ia conseguir passar, velho. Mano, é foda demais ser youtuber, mano. E eu não tô nem no começo ainda. O youtube, meu, eu já consegui uma grana boa. Mano, eu tô só no começo, velho. Mano, o youtube é muito foda, velho. Às vezes a gente reclama demais das coisas, velho. Mas a gente tem que agradecer o pouco que a gente tem, cara. Que pra mim esse pouco já é tudo, velho. Tá ligado? A gente tem que abrir um pouco mais a cabeça, cara. E é isso aí, velho. O vídeo vai ficar por aqui. Deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E comenta aqui se você já pensou em ser youtuber. E se você já pensou, cara. Tá mais do que na hora de tu começar, mano. Fecha esse vídeo e vai agora gravar um vídeo ali no teu quarto. Sei lá, um vídeo de introdução, começando o teu canal. Eu tive uma proposta de emprego faz uma semana. Eu não aceitei, velho. Por conta do canal. Pra mim começar a investir no canal. Pra mim começar a me dedicar no youtube, velho. E ver se isso aqui vai pra frente ou não. Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. E se inscreve no canal. Botãozinho vermelho aí embaixo. Valeu? É nóis. Tchau. 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 Tchau.